Abertura 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 Só quer paz Sim, dom, sim, dom O Natal de paz Sim, dom, sim, dom A gente só quer paz E muito amor Muita amor Muita fé Em Jesus Em Jesus Salva-me Paz 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 Papai do céu, que a paz entre as nações, por vir e papai de jornal Tintão, Tintão, um Natal de paz Tintão, Tintão, a gente só quer paz Tintão, Tintão, um Natal de paz Tintão, Tintão, a gente só quer paz Amor, muita fé em Jesus, o Salvador Tintão, 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 um Natal de paz Tintão, Tintão, a gente só quer paz Tintão, a gente só quer paz Aplausos